Roterdã, Berlim, são provas mais planas. A gente que transmite muita maratona no Bande Esportes, né? Você pega a maratona de Boston, que a gente transmite todo ano, inclusive o ano que explodiu a bomba lá, é uma. Primeiro, é uma maratona linear, não existe mais maratona linear, agora é tudo em círculo, você faz uma espécie de looping, como estava dizendo o Cleberson, de 21 quilômetros, mais ou menos, de uma ponta a outra, para que o público possa acompanhar. Pega os Jogos de Londres, por exemplo, quantos loopings foram dados para que os competidores passassem junto ao público. Aí você pega Boston, que é linear, com uma altimetria louca, e faz a medição disso. Aí, pela tradição, porque é a mais antiga maratona de todos os tempos. Bom, aí você pega a maratona de Nova York ou de Paris, Paris é uma cidade planíssima, não tem como comparar. Óbvio que não tem como comparar, né? Você está no plano, está no plano. Aí você tem nível do mar e lugar que não é nível do mar. Então, assim, seria impossível mesmo você fazer uma comparação geral entre todas. Por que que Berlim, por exemplo, volta em mês você tem recorde mundial quebrado em Berlim? Pelas condições da maratona de Berlim, né? São muito mais propícias para você ter vento a favor ou contra, um percurso mais plano, etc e tal. Mas, de qualquer forma, o Marta Pires, o professor, a gente agradece muito, muito, muito carinho de vocês, que nos ajudam a fazer as transmissões. Ontem, inclusive, o professor Pires foi muito gentil conosco, quando nos enviou o regulamento da questão da camisa do... É, oficialmente, como está escrito na regra, né? Sim, sim, sim. Então, muitíssimo obrigado. E essas discussões a gente trava mesmo para gerar uma certa polêmica aqui, né? Porque ninguém é dono da verdade, enfim, a gente acaba até... A transmissão é longa, né? Então, cabe esse tipo de discussão pelo tempo que a gente está exposto aqui, quase cinco horas de transmissão. Bom, vamos voltar, então, essa prova do Epitáculo. Esse aqui é o segundo grupo que está lançando, Nadine Brunson, vem ela aí, a holandesa. Agora, o bicho começa a pegar, porque os pontos vão sendo somados, e já, já, a última prova que será dos 800 metros. Olha só o que ela fez, Carlos Fernando. A Nadine entrou como terceira colocada, ela havia cometido uma falta. Lançou um de 41 metros, e agora ela se recupera, e volta para a briga. Vai chegar no 800 em condições. Ela entrou no lançamento do Dardo como terceira colocada, 48 pontos atrás da líder, e apenas 16 pontos atrás da segunda colocada. E agora ela volta para a briga, porque esse lançamento aí vai dar uma pontuação espetacular. Nesse momento, 52 e 18, 902 pontos. Mesma distância que lançou a Lili, a alemã, também 902 pontos. Mas joga a Broetzen, aí quem sabe até uma posição acima. Olha, a Klaup fez um lançamento fraquinho, né? Depois ela se estatelou no chão ali, para evitar queimar o lançamento, para que ela não tocasse na linha. E fica se lamentando, porque realmente foi muito fraco, 41 aproximadamente. 41 metros é bem baixo. Olha, a Broetzen, a Broersen, né? Essa atleta da Holanda, ela estava com um lançamento de 41 também, na mesma distância, que dá pouco mais, talvez 700 pontos. E ela foi agora para um lançamento de mais de 900 pontos. Ela poderia ter perdido 200 pontos nessa prova, e ela acabou voltando para a briga. Último lançamento da Laura, a bela atleta da Litônia. Olha só, 52 ali, com a 51 e uns quebrados, o Klaup, pessoal. Melhor lançamento dela, hein? Tinha sido 50, agora ela vai para 51 e alguns quebrados. Vamos ver quantos pontos ela consegue acumular com esse lançamento, olha, além de 50 metros, de 51. 51 e 30. 885 pontos, o que dá a ela a quarta colocação aí, no lançamento do Dardo. Muito importante isso, para ela também poder se aproximar das líderes, e chegar nos 800 com condições de brigar por medalha. Muito bem. Agora vem a Iana, Maximava, está na oitava posição, 45 e 80, sua melhor marca conseguida, vai para o seu terceiro lançamento, parece que saiu baixo, realmente saiu baixo. 42 no máximo. Nesse momento, a holandesa Anouk Wetter, ela vem liderando a prova do lançamento do Dardo, com um lançamento de 52 e 49. O único problema da Wetter, é que ela entrou no lançamento do Dardo, com a sétima colocação, mais de 200 pontos atrás da líder. E essa é a líder, no momento que se iniciou a prova, do lançamento do Dardo. Líder no campo do geral, a Caroline Schaeffer, da Alemanha. A Schaeffer vem aí, vamos ver. Toda a torcida para aquela, muito fraco. A ponta do... E ela cometeu a falta, sabendo que foi pior que os demais que ela teve. Ela teve um lançamento aí, de 44 metros e 19, o que vai dar 748 pontos, ou seja, mais de 150 pontos, Carlos Fernando, aquém do que as suas adversárias estão fazendo. Ela que tinha uma vantagem de 32 para a segunda colocada, e 48 para a segunda, vai ficar 100 pontos atrás, quando começar os 800 metros. Uma situação complicadíssima para a Schaeffer agora, vai ter que correr muito, para recuperar esses 100 pontos. Para tirar a diferença, né? Agora vem aí da Marcussen, da Noruega, e depois vem a Tian, que estava em segundo, a Tian que pulou para a primeira, ou é isso? Não. Agora a gente vai ter que refazer as contas, porque tem que ver, a Tian tinha 49, ela lançou 49,34, que deu 846 pontos, ou seja, 55 a menos que a Broetsen. A Broetsen pode assumir a liderança, caso a Tian não consiga melhorar esse resultado dela. Aí vem a Marcussen, a aproximação, lançamento, vamos lá, atenção, caiu aqui com 47 aproximadamente. 47 metros, agora vem a Nuk Vetter, e depois a Tian. Se foi 47, ela melhora essa marca, melhora a marca dela, e acumula uns pontinhos a mais. É, nesse momento, a Lili Schwarzkopf, sai da briga por medalha, por ter ido muito mal aí, 47,85, melhorou. Melhorou. Agora vem aí a Vetter, não, agora a Tian. A Tian estava em segundo. Sabe que essa atleta quebrou o recorde do Epitáculo, o recorde belga, que pertencia a Thay Lebo, a campeã olímpica do salto em altura. Ela era a recordista do Epitáculo, e essa atleta aí, muito jovem, campeã mundial júnior, acabou quebrando o recorde dela, e olha só o lançamento, melhorou o lançamento dela, hein? 49, uns quebrados, muito próximo a 50 metros. Ela tinha até então 49,34, e somava 847 pontos. Vai chegar mais próximo dos 900 pontos, o que pode ajudar ela, a chegar pelo menos ali empatada. 49,69, 854 pontos para ela. Ganhou um pouquinho aí. Vai chegar uns 30, 40 pontos atrás da atleta holandesa. E ainda estamos esquecendo da Nana de Mo. Nana de Mo. O último. Vem com o lançamento de 48,21, acumulando 825 pontos. É a última para lançar. Hum, quase queimou, hein? Uau! Olha só, sensacional! 53 e pouco ali. Espetacular o lançamento. Entra na briga, Nana de Mo. Melhor lançamento do dia. Nana de Mo vinha com a quarta colocação, 68 pontos atrás da líder. Com esse lançamento, pode inclusive assumir a liderança do Epitáculo, hein? Vai ficar tudo embolado quando iniciar o 800. Olha o medo dela. Ligou o freio ABS ali para não queimar, você viu ou não? E aí vamos ver a marca, então. A ponta do dardo. Cai muito próximo a 54 e 18. 54 e 18. Primeira posição no lançamento de dardo. Depois a gente vai refazer as contas. 941 pontos. A Broetsen, que somou 902, ela estava 20 pontos à frente. Ou seja, agora está uns pontinhos atrás, né? Já que ela ganhou 39 pontos de vantagem nessa prova, vai entrar com 19 pontos de vantagem para a Nana de Mo. Nana de Mo passa a ser a nova líder da competição. Aos prantos. Ela está aos prantos. Ela está chorando copiosamente. A Nana de Mo, que assume a primeira posição. Muito legal a disputa do Epitáculo. Então a gente vai ficar apenas com a prova dos 800, mas isso é mais para o final do programa. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouquinho tem provas ao vivo para você. Eles vão colocar na tela aqui exatamente a pontuação. a Nana de Mo assume a liderança. Nadine Broetsen, a segunda colocada nesse momento, 19 pontos atrás. E a Tian, com 51 pontos atrás, a terceira colocada. Voltamos já. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Muito bem. Estamos aqui de volta com a premiação dos 400 metros. E a Libânia, Grinor, defendendo as cores da Itália, recebe a medalha de ouro. E agora vamos ouvir o hino italiano. 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 Ceremonia de premiação da prova dos 400 metros rasos. Prova feminina com a Grinor vencendo e comemorando. Já choveu, já parou de chover, já veio sol, já parou de vir sol. O tempo está malucão em Zürich, hein? Vou dizer um negócio para você. Não é fácil ser atleta, não, porque você tem que ter a mesma condição térmica do tempo que está fazendo. Com a temperatura relativamente baixa. A gente deve ter algo em torno de 13 graus. Você tem... Esse é o Ivan... É o Ivan Kov, olha lá. Só podia ser pelo cabelo dele para a gente perceber. É o saltador de salto em altura, campeão olímpico Ivan Kov, fazendo a chamada massagem de preparação. Você sabe que... Estava lendo a biografia do Bolt, ele estava dizendo que se ele não fizer... Olha o Bondarenco, olha. Eu acho que esse cara aí é talvez o único a que conseguir quebrar o recorde mundial. Não, mas existe uma expectativa, Carlos Fernando, desse recorde ser quebrado no Campeonato Europeu. Todos dizem que ele se preparou para quebrar o recorde mundial no Campeonato Europeu. O Bondarenco, né? O Cleberson, o Bolt diz que ele sente tanta dor nas costas, sempre teve problema sério. Ainda mais porque ele tem que fazer, no momento da largada, né? Ele é um cara alto, de quase dois metros. Quer dizer, até ele se levantar, se posicionar, Bíriam Soumaré aí tomando posição para a prova dos 200. Ele tem tanta dor nas costas que se ele não fizer uma massagem antes e uma massagem depois, ele não consegue voltar andando. Ele não consegue andar. Ele não consegue se locomover. E isso, um super campeão, bicampeão olímpico, use and bolt, falando, né? Algo realmente impressionante. A gente já acha que a vida de atleta é simples, tal, aqueceu um pouquinho e entrou na pista. Coisa nenhuma. Olha só o cara arrumando a massinha. Olha lá. Uma distância que começa daqui a pouco. Isso é atividade para criança, quase que infantil. Arrumar a massinha. Já começou? Aliás, a prova é que já começou, hein? Já começou. Está aí o... Essa Thomas. O grego. Ô, Carlos Fernando, nós temos alto nível de audiência aqui, né? Simplesmente Valmir Nunes, o super ultramaratonista brasileiro. Comentando aqui, elogiando o nosso trabalho que acompanha atletismo desde 90, as transmissões. Ô, Valmir, então responde para a gente. O que é mais cansativo para o atleta? Disputar a modalidade que você abraçou ou disputar a marcha dos 50... Dos 50 quilômetros que a gente mostrou agora há pouco aqui. Pode responder, Valmir. Ele vai responder ao vivo aqui. Mas ele está falando sobre o clima, vento, temperatura, umidade. Tudo varia em qualquer recorde. Inclusive a pista varia, né? Olha o campeão olímpico, ó. Greg Rutherford. Campeão olímpico Greg Rutherford vem aí se preparando para o salto. Pô, bacana, hein? Receber as mensagens dos nossos assinantes. A audiência qualificada. A gente estava discutindo aqui, Valmir, o que a marcha atlética dos 50 talvez seja a mais exaltiva prova do atletismo. Mas comparando com a sua modalidade, acho que fica difícil de saber, né? Ele comenta aquilo que a gente estava falando, que inclusive 2% de uma corrida de 100 metros são 20 centésimos de segundo. Isso é muita coisa. E 2% numa maratona também pode ser 2 minutos e 20 na maratona. Então é muita coisa. Esses 2% por uma condição climática pode prejudicar ou ajudar a performance de um atleta. E 2% pode levar um atleta do ouro para a oitava colocação fora de uma final. Ou até do Bruno.